Minuto do Quilting, Márcia Baraldi. Hoje nós vamos falar de um padrão diferente, que é o padrão folhas com os arabescos dentro. Fica uma graça! Esse é o padrão que está na página 82 do meu livro. Esse livro, ele traz toda a técnica. Se você não conhece ainda, não deixe de visitar a loja virtual e adquirir. Assim como todos os outros padrões que eu gosto de ensinar, você pode trabalhar com ele com uma barra, ou com um preenchimento. E vou fazer na máquina também. Ela vai ficar dessa forma. Uma linha de referência para eu mostrar fazendo barra e depois aqui do lado eu vou fazer o preenchimento. Note que quando eu faço o preenchimento, eu posso sair tanto de um lado quanto do outro. E vai favorecer a distribuição. Quando você estiver preenchendo, às vezes eu quero ir mais para lá, mais para cá. Então a gente vai conseguir fazer. Adoro usar esse padrão. Um beijo grande, compartilhe esse vídeo e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Espero você amanhã no próximo Minuto do Quilting. 500 minutos de quilting para você! E aí E aí